Presidente, senhores e senhores deputados, a liderança do governo está apelando para que os deputados do PMDB, os deputados do PSDB, do DEM, ou seja, os deputados da base do governo, deste governo que está apenas com 5% de apoio popular, você está no fundo do poço, a liderança chega aqui apelando para o deputado de equididade para votar. O que é que ele quer votar aqui? Quer votar a urgência da reforma trabalhista, ou seja, a liderança do governo está chamando os seus deputados da base do governo para uma cilada, com a armadilha que é chamada lá no Nordeste, boca de porco, está chamando para uma onda da boca de porco, ou seja, não caiu nessa. Vamos ver aqui votar em reforma trabalhista, em reforma da Previdência, que é contra a sociedade brasileira. Ainda, senhor presidente... Obrigado, só para concluir. Ainda tem deputado do próprio governo que chega aqui para dizer que foi uma vitória o que aconteceu ontem à noite aqui dentro com relação à regra dos estados, quando todo mundo sabe que não teve vitória zorra nenhuma aqui dentro. ou a derrota dos funcionários públicos, especialmente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, uma reforma que foi aprovada aqui, uma coisa que não resolve, não ajuda em nada, muito pelo contrário, fica premiando as gestões que tratam de forma desorganizada a gestão pública, que não faz planejamento, que não tem a aplicação correta dos recursos públicos. Portanto, fiquei com minha consciência tranquila por ter votado contra aquela imoralidade que foi votada aqui outro. Senhor presidente...